Música Na manhã do dia 12, o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, o Monumento dos Pracinhas, foi palco da cerimônia do Dia da Vitória, que comemorou o 65º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, ocorrido no último dia 8 de maio e da abertura da 65ª Assembleia Geral do Conselho Internacional do Esporte Militar, o SISMO. Na presença de militares das três Forças Armadas, seus veteranos e convidados, foram lançados o hino do Ministério da Defesa e o selo comemorativo dos 5º Jogos Mundiais Militares. Música Durante o evento, ocorreu a entrega da Medalha da Vitória do Ministério da Defesa. Em homenagem aos Pracinhas e relembrando uma importante passagem de nossa história, foram realizadas a aposição da Coroa de Flores no túmulo do soldado desconhecido e a exaltação à vitória. Música Aviões da Força Aérea sobrevoaram o local e uma embarcação da Marinha realizou uma salva de tiros. Encerrando a solenidade, as tropas e os veteranos desfilaram pelo Monumento. Música 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 Música